Olá amigos, está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Vou trazer para vocês previsões novas e impactantes do nosso querido vidente Carlinhos. Vou deixar o canal dele na descrição e o contato aparecerá durante o vídeo para quem quiser agendar uma consulta. Eu peço que assistam até o final que essas previsões estão impactantes. Roda o vídeo do Carlinhos. Um cafezinho, viu gente? Está um frio danado aqui no Paraná. Lila Lima, minha querida portuguesa maravilhosa. A portuguesa mais maravilhosa. Uma das mais maravilhosas que tem lá em Portugal. Lindona, bonitona, charmosona. Aí não posso falar isso aí não. Isso aí já é comum, né? Doralice. Doralice Pinotti. Tudo bem, minha amiga? Lila, hoje eu não estou atendendo. Amanhã pode ligar que eu te atendo. Um beijinho no seu coração também aí, tá? Pode ligar amanhã a partir das oito e meia da manhã que eu te atendo, viu Lila? Ela disse, eu te adoro, eu também. Mas é muito bonita, gente. Vocês precisam ver essa mulher. Tem uns oi meio puxadinho assim, ó. Essa portuguesa. Isso não é estranho. É estranho. Esse diabo dessa mulher, esse capeta dessa mulher. Eu vou falar assim porque é minha amiga. Vou contar um negócio pra vocês. Chama-se Lila Lima. Ela é uma portuguesa. Tá? E... Uma das mais bonitas que tem em Portugal. Esse diabo dessa mulher, esse capeta dessa mulher, tá andando do outro lado da rua, assim, três, quatro quilômetros lá na frente. O perfume dessa fedorenta tá passando do outro lado. Tão cheirosa que é. Chega a ser fedorenta de perfume. Tão cheirosa que é. Isso é 24 horas cheirosa essa Lila Lima. Maravilhosa, Lila Lima. Tá? Isso não é um ouro. Isso é muito mais do que ouro. É um brilhante. Lila Lima. Maravilhosa. Te amo, Lila. Você faz parte da minha vida. Tá bom? Um fundo do seu coração aí em Portugal. Maravilhosa. É cliente minha, gente. Há muito tempo essa Lila Lima. É uma maravilhosa mulher, viu? Um amor de gente. Ô, meu Deus do céu. Lila Lima. Maravilhosa. Uma maneira pra gente chegar a descoberta. A gente tem um bom dia. Ontem a gente chegou. O pessoal não dá sossego pra mim. Nem no telefone. Tânia Costa. Bom dia. Bom dia. E Delira. Ô, Delira Correia. Maria de Jesus. Tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, família. Bom dia, povo de Deus. Sou carlinhos de dente, viu? Tô tomando um cafezinho aqui, ó. Eu estou aqui na casa da minha sobrinha. Ontem, minha filha Vitória e meu filho Vinícius, eu ia me ver ontem. E fizeram esse bolo e acharam pra mim aqui. A minha sobrinha é uma preguiçosa. Ela trabalha em um hospital. E ela não gosta de fazer nada, tá? Chega em casa cansada. A única coisa que ela quer. Ô, tio. Eu posso fazer uma, aplicar uma injeção no senhor? Você é doida, trem? Uxi. Eu tô tomando injeção. É verdade. Tô assim, por causa da coluna. Eu posso aplicar no senhor? Olha que bolo bonito, gente. Ó, isso aqui foi a Vitória que fez pra mim ontem. Veio lá, fez um bolo. E aí, eu queria perguntar pra vocês. Se vocês puderem me ajudar. Dê uma dividente aí com vocês. Por gentileza. Esse bolo que ela fez, agora de manhã, ele sumiu um pedaço dele. A metade, mais da metade sumiu. E eu queria saber aonde foi parar esse pedaço. O que aconteceu, será? Tá entendendo? Eu queria entender o que aconteceu. Sumiu a metade do bolo, menino. E aí, eu não sei, sabe? E o pior é que a Franciela ainda não levantou. Os filhos dela também, os sobrinhos também, não levantaram ainda. Tá entendendo? Eu já levantei cedo. Porque um frio danado. Uh, meu Deus do céu. Mas tá frio aqui, hein? De doer o pé. Uh, meu Deus do céu. E aí, sumiu um pedaço do bolo. Eu tô tentando descobrir aonde foi esse pedaço do bolo. Sumiu, sim, ó. O que que aconteceu, Alanil Brito? Sumiu o bolo, fia. Sumiu. E aí... Isso, Rodrigo. Rodrigo César disse. Ele disse que tem um ratão aí. Ai, Rodrigo. Obrigado. Fátima Barcelos. Ô, Fátima. Fátima Barcelos. Você me fez lembrar agora da minha querida... Final sobre o nome Barcelos. Lá de Minas Gerais. Você viu? Caramba. Lá tem a coruja. Que é a Priscila de Jomo Levade. Danúbia. Danúbia Maria de Jesus Pinto. Da Silva Barcelos. Minha querida Danúbia... Danúbia Cristina. Ô, Danubona aí de Minas Gerais. Um beijo no seu coração. Danúbia Barcelos. Aí de Minas Gerais. Ô, meu Deus do céu. Minha querida Danúbia. Eu te amo, viu? Um beijo no seu coração. Saudade de você, viu? Dora Carvalho. Aqui em São Paulo, tá muito frio, Carlinhos. Nossa Senhora Aparecida. Tá mesmo, menina? Eu quero... Ah, e fala nisso, gente. Eu preciso emagrecer mais uns 10 quilos. Tá? Eu estava com 103 quilos. Eu já emagreci bastante, graças a Deus. Mas eu preciso emagrecer mais uns 10 quilos. Inclusive, eu já estou vendendo... Atenção, atenção. Atenção. Estou vendendo para essa mulherada que se sentiu. Você que está se sentindo aí. Vou vender uns quilinhos para vocês. Com muito amor, com muito carinho. Receba! Receba do Carlinhos Vidente uns quilinhos a mais para vocês aí. A Cláudia Maria disse... Carlinhos, eu estou muito gripada. Te amo, Cláudia. Deus abençoe. E o Silvana Silva... Carlinhos, eu não consigo falar com você. Ô, Silvana Maria de Jesus Pinto da Silva. Pode ligar amanhã que eu falo contigo. A partir das oito e meia, Inês Bueno, fã, previsão para mim. E minha mãe... Minha mãe morreu. A família está pé de guerra. E está mesmo. E está e não vai ficar por aí não, viu? Que aí a cobra comendo cobra... Antes da mulher morrer, já era desse jeito. Ninguém se preocupava com ela. Depois que morreu... Ah, é. Isso aqui é o quê? Minha filha... A minha mãe nem visitada era quando estava viva. Quando a minha mãe morreu... Minha mãe morreu... Era um em cima do outro. Mas também não tinha nada. Está dando, entendeu? Não tinha nada. Está entendendo? Então, Inês... É desse jeito mesmo, Inês. Calma, filha. Calma. Isso aí é só um começo. Depois que passou esse rebuliço... Eles nem na sua cara... Olha mais. É desse jeito. Família é isso. Família é isso. Eu tenho 14 filhos. Se um vai me ver, o outro não vai. Se eu fizer um aniversário que eu não faço... Se não vai de aniversário para mim... Todo dia é aniversário. Todo dia é dia de aniversário. Eu não tenho condição de colocar todos juntos. Claro que não tem. Então, é assim. Larga a mão de ser besta. Não se preocupa, não. É a família, sim. Eu tenho filhos... Eu tenho filhos... Que tem mais amor para o Bolsonaro do que com o pai. Ah! Tem filho meu aqui, rapaz. Que ele deita, levanta com a foto do Bolsonaro no pé. O sapato é o desenho do Bolsonaro. O boné é o Bolsonaro. Bolsonaro. Tá, é. Bolsonaro. A televisão... Bolsonaro. A cozinha, Bolsonaro. A casa, Bolsonaro. O carro, Bolsonaro. Se o pai precisar de colocar uma foto... Se vamos supor que um dia eu quero ser um candidato de alguma coisa... Se eu precisar de colocar uma foto... Praquinha minha... Não, eu não coloco não, porque é o lugar do Bolsonaro. Então, é assim. Isso acontece em famílias. Tá entendendo? Então, é assim que funciona. Tá? Quando eu falo de Bolsonaro, eu não tô falando mal dele. Entenda isso. O que eu quero que vocês entendam é que como o Bolsonaro perdeu... E eu fiz as previsões lá... Tem gente da família que não fala comigo por isso. Tem. Ou se tem, tem. Tem da família que... O pai não existe. Mas o pai não existe por causa do Bolsonaro. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa. Mas é assim. Então, entenda isso, gente. Vocês não tem que ficar com raiva. Você que tá falando Inês... Inês Bueno... A Inês tá falando isso aqui, gente? Porque a Inês tá falando assim... Carlinhos... Fãs... Faz previsão pra mim. Minha mãe morreu. Ponto. A família está em pé de guerra. E vai ficar mais ainda. Porque é tudo ali zoião. Zoio de traíra. Zoio de tilápia. Você tá me entendendo? Então, você fica quieta. Deixa o pau torar. Tá? Aí, logo, logo... Só pra você ter uma ideia... É capaz que... Assim que resolver todos os problemas aí... Por interesse... Aí é a hora que eles vão te procurar. Que não tem nada a ver com o meu caso aqui. O que eu tava falando é outra história. Tá bom? Nós estamos falando de Bolsonaro lá atrás. O seu caso é interesse do pessoal. E você passa a não prestar pra todo mundo. Você tem que brigar com alguém? Não. Entrega na mão do superior. Ele resolve o seu problema. O homem das causas impossíveis. O homem das causas impossíveis. Ele. Entendeu? Então, é isso. Levanta a cabeça que vai dar tudo certo. Não fica triste, não. A Lucilda. Aqui, ó. A Lucilda também tá aqui. A Lucilda. Bom dia, Carlinhos. Tudo bem? Ótimo domingo. Pra você também, Lucildinha. Tudo bem contigo, minha querida? Tudo na paz do Senhor? Eu tô aqui. Toda de branco hoje. Tá? Edinaldo Santos. Ó, Edinaldo. Tudo bem contigo, menino? Você já levantou? Edinaldo. Vamos trocar essa cueca, Edinaldo. 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 Troca essa cueca, Edinaldo. Vamos que ele tá contando aqui que essa cueca vermelha é sua. Isso aí vai fazer um tempo que você não tira essa cueca. Já tá virando uma prasta. Ó, Edinaldo. Isso aí, gente. A cueca do Edinaldo. Você tem uma ideia? Se lavar ela. Dá pra fazer. Ó. Aqui em Cambé tem uma horta chamada Horta Comunitária. Ó, eles compram aqui caminhões. Mais caminhões de esterco pra jogar nas couves. O Edinaldo não precisa. Só pegar o Edinaldo, torcer que lá dá pra fazer o... Ih, meu Deus do céu, Edinaldo. Vamos tomar banho, Edinaldo. Madalena Alvira. Bom dia, Carlinhos. Rio Grande do Sul. Eu amo você aí do Rio Grande do Sul. Ô, família Rio Grande do Sul. Vocês fazem parte da minha vida? Todos os dias eu paro em frente aqui ao santuário. Para pedir a Deus, pra que Deus venha abençoar vocês. Que tudo... Todas essas tragédias venham a passar na vida de vocês. Que vocês venham a ter paz. Venham a ter alegria. Que vocês venham a continuar a plantar. Vocês venham a continuar a colher. Vocês venham a vender. Vão ganhar dinheiro. Que Papai do Céu possa multiplicar bênçãos e mais bênçãos sobre vocês aí no Rio Grande do Sul. Tá bom? Esse é o voto do Carlinhos e Dentes. Vocês fazem parte da minha vida, viu? Ô, meu Deus do céu. Vocês fazem parte da minha vida. Ô, meu santo Jesus Cristininho. Meu Deus do céu, viu? Peraí, o que que tá falando aqui essa pioienta, meu Deus do céu? A Digenalva. Digenalva Alves. Eu quero, Cacacá, pois eu estou querendo uns três o quê? Uns três quilos. Gente, manda quinze quilos pra Dinalva. Quinze quilos pra ela. Tá? Manda uns vinte quilos pras pessoas que vão aparecendo aí. Gente, você já tem uns quilinhos a mais? Quer pegar mais uns? Eu estou vendendo uns quilinhos pra vocês, viu? Tô vendendo. Diz amém pra quem quer pegar uns vinte quilos a mais aí. E pode falar, viu? Diz amém. Carne em vinte. Tá vendendo uns quilinhos a mais aí. Tá? Eu preciso emagrecer dez quilos. Quem quiser pegar, tá aqui à disposição. Tá bom? Eu vou ensinar um negócio pra vocês emagrecer. O que que tá me emagrecendo? Precisa dar outra pergunta. Carlinhos, o que que tá acontecendo? Você tá vendo uma pelancaiada? Vou contar o que eu tô fazendo. Atenção. Atenção, você que quer emagrecer. Vocês conhecem. Ei, 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 ei. Vocês estão preparados, gente, pra ouvir? Vocês querem emagrecer um pouquinho? Você que tá aí se matando, tomando remédio. Então, para com esse negócio. Não tem que comprar remédio, não. 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 O que que vocês colocam no quintal? O que que vocês colocam no quintal? Que não é pinga. Diz pra mim. O que que vocês colocam no quintal? Diz pra mim. Eu quero ouvir. Com o que que vocês fazem no quintal? Vocês conhecem? Ah, é que a internet minha tá caindo, tá vendo? Quando vocês ligam pra mim, vocês pensam que eu que não quero atender. Olha aqui, tá vendo? A internet tá ruim, tá vendo? Mas vou continuar falando com vocês. O que que vocês colocam no quintal? Vocês pegam aquela raiz, amassam ela amassadinha. Vocês conhecem o carquejo? Conhece o carquejo? Presta atenção. Amassa o carquejo junto com aquela raiz, bem amassadinha. Massaga, bem massagadinha, tá? De preferência, não pega ela seca, não. Tem lugar que você vai comprar, a pessoa vai dar ela seca pra você. Não. Pega sempre. Pega aquela batatinha, soca, massaga, bem massagada com carquejo, tá? É ruim, é ruim. Coloca numa garrafinha um recipiente que não seja, pode ser alumínio, pode ser vidro, tá? Onde você pode pôr na geladeira e manter na geladeira. O que que você vai fazer? Com água, carlinha? Com água, pode ser com água. É com água mesmo. Coloca com água. E o que que vocês vão fazer? Coloca aquela, coloca esses dois ingredientes juntos numa garrafinha. É doído, é doído. Todos os dias, de manhãzinha, em jejum. Preste bem atenção. Você vai tomar seu café igual eu tomei, igual eu sumiu a metade, mais da metade de um bolo aqui agora. Sumiu. Sumiu, gente. Sumiu. Não foi eu que comi, não. Eu queria saber o que foi, tá? Então, Flávio Bertoli, só amanhã. Vai escutando. O que que vocês fazem? Você pega, tá? Todo dia você vai pegar um... Olha aqui, isso aqui, ó. Ó. Menos do que esse café que tá aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Um dedo. Coloca num copo em jejum. Tá? Presta bem atenção. Se você for beber de golinho em golinho, você não bebe. Que o trem é louco. Vira de uma vez. Bebeu. Dá-se um tempo de uns dez minutinhos. Cuidado com o vâmito, né? Tá? Então, o que que você vai fazer? Preste atenção. Vai dar certo sim, Arlene. Vai dar certo sim. Tenha calma, vai dar tudo certo, amigo. Precisar de mim, eu tô aqui, viu? Então, preste atenção pra vocês entenderem o que vai acontecer. Aí você toma de manhã. De manhã bem cedinho. Logo cedo. Tomou cedo. Ponto. Vai almoçar. Aí você não vai tomar mais um dedo. Você vai pegar uma, antes de almoçar, uma colherzinha de sopa. Uma colherzinha de sopa. Se você vai pro trabalho, coloca numa garrafinha, tá? Mantenha na geladeira. Uma colherzinha de sopa. À noite. Aí já vem outro negócio. Antes de jantar. Mais um dedo. Igual ao de manhã. É um dedo desse líquido de manhã e um dedo à noite. E no meio dia, na hora que for comer, uma colherzinha. Ou você imagina uma quantia e joga na boca. Gente, eu vou falar pro seu negócio. Você sente a pele arder. Tô falando sério. Eu tenho dia que eu tô atendendo as pessoas. Eu tô sentindo-me coçando. Assim, como se eu tivesse... Como se tivesse um negócio... Você sente a pele arder. Tá? Porque ele mexe com a gordura da gente. É papo sério mesmo. Tá? E depois vocês me encontram. Faz uma semana e depois vocês me encontram. Você não vai perder peso. Ah, bacalhinha. Eu preciso fechar a boca, não. Eu como... Aqui. Olha aqui. Dá uma olhada nisso aqui. A minha filha fez isso aqui ontem, gente. Olha aqui, ó. Fez isso aqui. Deixou. Agora de manhã. E eu tô aqui briscando. Fiz live agora no Instagram. Tá? E eu tô aqui dando uma briscadinha ali. Uma briscadinha aqui. Olha aí, ó. E eu não sei onde foi esse bolo. Sumiu a metade dele. Aí eu fico perguntando pra mim. Será que... O que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu pensei. Será que foi eu que comi e não vi? Porque a gente dá uma amnésia. E eu sempre comecei a fechar a boca. Não precisa. E eu tô virando uma pelancanhada. Daqui eu vou falar pro senhor um negócio. É pelanca pra tudo botelado. Tem hora que corre pra baixo só pelanca. Ufa! Hoje eu estou de branco. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Todo de branco, ó. Hoje eu tô todo de branco. Olha aqui, ó. Moletom. Todo de branco, ó. Carnividente. Tá? Tô aqui. Minha sobrinha não levantou ainda, porque ela trabalha em hospital. Ou ela trabalha dois por um, uma coisa assim. Ou ela tá de folga. E aí, eu levantei de manhãzinha. Fui fazer um cafezinho pra nós, né? Porque se depender dela, minha filha, não toma café. Tá? Não toma café. Que a bicha, ó. Ela só sabe falar. Tio, o senhor vai tomar injeção hoje? Claro que eu vou na farmácia. Não, eu aplico. Não, tô fora. Quer testar eu? Quer fazer injeção em mim? Vocês acham que pode isso? Não pode? Ó, se vocês têm alguma pergunta a fazer pra mim agora aí. Vida amorosa, financeira, profissional. Aproveita que eu tô aqui, cegado, pra falar pra vocês. A Marcela Rocha. Ô, Marcelinha. Tudo bem contigo, filha? A Andresa. Ô, Andresa Freitas. Carlinhos, tô tentando engravidar. Quarenta e dois anos. Ó, aqui, ó. Carlinhos, tô tentando engravidar. Quarenta e dois anos. Ô, ô. Peraí, deixa eu responder ela aqui. Vocês sabem, aqui. Essa língua minha, o linguarudo, o apocudo, meu Deus do céu. A Marcela Rocha, a Andresa. Andresa, vem cá, vamos conversar no pé do ouvido, nós dois aqui. Andresa, minha querida, vem cá, vamos conversar nós dois. Andresa, só tô falando por você e a torcida do Corinthians. Não tô contando pra ninguém, não. Mas não fica triste, não. Você jura que não vai ficar triste? Você jura? Fia, mesmo com o tratamento, tá difícil. Tá. Muito difícil, Andresa. Desculpa, mas pra Deus nada é impossível. Mas não tem que ficar desanimada, não. Eu, 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 pra te falar a verdade, eu não... Eu não vejo, não. Não vejo, não. Desculpa, tá? Cuidado com o tratamento, depende dos tratamentos que você fizer, pra você não ter problema. Tá bom? 42 anos, tá bonita, tá nova, tem, claro que tá. Mas, eu acho que você deixou muita deseja lá pra trás, ou seja, você podia ter realmado o seu fim mais antes. Tá velha? Tá não. Mas, eu acho que o prazo já venceu pra você nesse sentido. Tô sendo verdadeiro. Não sai da minha página, não saia daqui. Tá? Eu não vejo, tô sendo verdadeiro. Tá bom? Mas, é aquele negócio. Deus é Deus. E carne e vidente é um comidor de feijão. Tá bom? Te amo, viu? Que Deus abençoe você e sua família. Torço pra se arrumar uns 50 filhos. Ai, meu Deus. Joana Dari, que minha querida. Ô, Joaninha, tudo bem contigo? Bom dia, fala de mim, área profissional. Embaçado. Mas vai melhorar muito, Joana. Tá? Esse mês seis, agora será um mês seis muito positivo pra você. Ouve mais e fala menos que o resto é tia de letra. Calada, você vai tá ganhando tempo. Vai ganhando tempo e prosperando. Tá bom? Deus te abençoe. Ô, meu Jesus Cristinho. Deixa eu dar meu cafezinho. A Cleusa. A Cleusa. A Marcela. Marcela Rocha. Saúde. 16 de 2 de 1976. Sou de Petrópolis. Estado do Rio. Ô, meu Deus do céu. Eu amo vocês do Rio de Janeiro. Tá bom? Com certeza, muitas coisas mudará na sua vida, já nos próximos dias, Marcela. Primeiro, cuidar mais de você. Que não adianta você querer fazer tudo lá fora, se você não cuida do você próprio. De um tempo pra cá, você tá meio desmanzelada. Desmanzelada que eu falo, não é que você não anda bem arrumada, nada disso. Viver mais pra você. Aproveitar mais pra você. Ultimamente, você vive mais pros outros. E com certeza, esse ano será um ano de muitas bênçãos na sua vida. Toma cuidado com falsas amizades. Ouve mais e falar menos. E acreditar no seu potencial. O resto é tia de letra. Macumba? Tem não. Inveja? Sim. Muita. Ouve mais e fala menos. E tomar cuidado com a família de um homem, que eu não sei se passa ou passou na sua vida. Toma cuidado. Oh, Jesus Cristinho. A Margarida tá aqui. A Margarida Mar. Quem tem pressão alta, pode tomar? Pode. Não tem nada a ver. Pode tomar. Não tem nada a ver. Sem problema. Tá bom? E vai emagrecer. Magda, ô minha querida Magda, Ravassi, minha vida financeira, fala comigo. Financeira já vem capengando, já vai fazer um tempo. Desde 2016 pra cá, essa querida Magda vai afundando. Melhor aqui, cai ali. Melhor aqui, cai ali. Mulher mãe, pai, marido, mulher guerreira, diabo de mulher braba, que só o bicho. Mas é uma pessoa maravilhosa. Esse ano é um ano de bênçãos, viu? Toma cuidado com as pessoas. Ouve mais e fala menos. Conhece a tia de letra. Paciência na vida amorosa, viu Magda? Que não é a Magda do Mato Grosso. Essa é outra Magda, viu? Pelo amor de Deus. Não confunda Magda de Mato Grosso com a outra Magda. Aleluia. Uh, glória. San Jesus. Uh, salabatata. Danúbia Batista. Ô, meu Deus do céu. Ô, Danubão. Como é que tá você? Danúbia Maria de Jesus Pinto da Silva. Danúbia, gente. É uma mulher hiper bonita. Maravilhosa, com todo respeito. Uma mulher de ouro. Uma mulher que é mãe, pai, marido, braba que só o bicho, vê coisa que não tem. Ah, anda miudinho quem tá do lado dessa mulher. Mas é uma grande mulher. Muito séria, muito honesta. De um gênero muito forte. Que não carrega desaforo e tem uma espiritualidade gigante. Mas, infelizmente, não tá cuidando nem dela. Precisa ter mais paciência. Melhorar mais dentro de casa como mulher. Acreditar mais na pessoa amada. Ter mais paciência e tomar cuidado com pessoas por parte da família da pessoa amada. Ouve mais e fala menos. E o S é tira de letra. Competência? Sobra, Danúbia. Deus te abençoe, viu? Financeiramente não tá legal, não. Mas vai melhorar. Tá bom? Viu, Danúbia? Maria de Jesus Pinto. Não, não tem Pinto, não, Carlinho. Não tem Jesus também, não, Carlinho. Pelo amor de Deus. Não fica falando isso, não. Essa menina não tem nada a ver com Jesus e muito menos Pinto. É Danúbia só, meu Deus do céu. Anaíra. Passou a rasgar a Anaíra. Eliane Bern... Ah, meu Deus do céu. Passou a estar me rasgando, Eliane? Marcia Piva. Oh, Paiva. Oh, Marcia Piva. Portela. Tudo bem, Marcia? Não perguntou nada conosco. Perguntou eu. Eu o quê? Eu. Você não estou? Eu. Tudo bem contigo, Marcia? Maravilha. Você falou eu? Então tá aí. Ana Camargo. Ana, bom dia, Carlinho. Bom dia, Carlinhos. Bom dia. Sei, Valinhos. Fãs, uma previsão para minha filha. Mas você não falou nada. Não perguntou nada. A filha tem que ter um nome. Tem que ter a idade dela. Quem é a filha. Aí não tem jeito. Como é que eu sei? Aí também a gente não... Carlinho evidente é evidente. Mas também não é Deus. Ui, ui, ui. Aleluia. Darlene Ramos. Oh, Darlene. Tudo bem contigo, menina? Luzia Alexandre. Sou. Só você pra mim dar força. Meu amigo. É você mesmo, Luzia. Luzia querida. Luzia Alexandre querida. Tudo bem contigo. A Magda Ravazzi. Meu marido adora você. Oh, maridão. Tudo bem? Um beijo na sua boca. Na boca não. Na testa. Na testa que a Magda tem inveja. Tem ciúme. A Magda tem ciúme. Deixa eu achar esse homem aqui. Ela disse que o marido me ama. Quer ver? Quer ver? Meu marido adora você. E você todos... Vídeo. José, Antônio, Vieira, Oliveira. Ai, meu Deus do céu. Você ouviu o que ela falou aqui desse José? Todos os vídeos. Antônio, Vieira, Oliveira. José fala algo sobre ele. Oh, meu Deus do céu. Precisa melhorar. O menino também fala... Você jura que é que fala? Magda. É pra falar dele? Vou falar. O marido da Magda, gente. Já vai fazer um tempinho que ele não sabe o que é fazer bubiça. Tá devagar. Uh! Tá quase parando. É um menino, esse José. Esse José é um cara maravilhoso. Eu amo o José. O José tá vendo um momento que não... É José Antônio. José Antônio, de um tempo pra cá. Às vezes ele até olha assim, entendeu? Aqui pede, mas lá embaixo não responde. E quando responde é um negócio sem pé, sem cabeça. O Magda, tadinho, olha pra ele e fala... Um menino, já acabou? Nem começou? Já foi o José Antônio. Mas o José Antônio logo, logo começa a melhorar. Toma nó de cachorro, José Antônio. Nó de cachorro, catuaba. Tá entendendo? E vai dar tudo certo. É brincadeira. Esse cara, ele é muito gente fina. Obrigado, José. José Antônio, te amo, viu? Um bem no seu coração. Obrigado por você gostar de mim. E com certeza, Deus vai abençoar você esse final de ano. Será um final de ano muito abençoado. Nós estamos... Tá entrando agora o mês seis. Vai ser muito bom pra você, pra sua esposa. Continue sendo esse cara mais mandado do que manda. Que na verdade, você é mais mandado mesmo. Você sabe disso. Essa mulher sua é braba que só o capeta. Ah, José. Uma mulher braba, maravilhosa, do bem, centrada. Tenha mais paciência com ela. E você, dona Magda, vê se você começa a dar mais carinho pra ele. Porque a mulher é o viaga do homem. Não fica pensando como aí. Eu tenho que... Eu acho que ele tá com outra. Ele pro lado do homem. Não quer nem olhar pra cara dele. Tá entendendo? Então, levanta a cabeça. Paciência com o seu marido. Dá carinho pra ele. Tá? Que Deus te ama. Tá bom? Dá carinho pro seu marido, piorienta. Entendeu? Dá carinho pra ele. Dá um carinho pro Zé Antônio. Tá bom? Gente, ó. Zé Antônio, um beijo no seu coração. Te amo, viu? Ô, gente. Um bom dia a todos. Um domingo cheio de amor pra vocês. Eu tô muito feliz de estar com vocês aqui. Compartilha minhas lives, meus vídeos, minhas doações. Que assim vocês vão estar me ajudando. Você aqui do Facebook, porra, segue eu lá no Instagram também. S.O.S. Underline Carlinhos Oficial. S.O.S. Underline Carlinhos Oficial. Eu tenho certeza que você gostou. Não fecha esse vídeo. A única coisa que eu vou te pedir é deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acesse aí o canal Dovidente Carlinhos. E até mais. Tchau, tchau.